Fábio Tadá! Acho que não está chegando, não? Se você me empolgou, 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 não? Tô me empolgou, não? Isso é tão escarante, não? Boa noite, nós estamos na Faux Shine! E ela é minha amiga? Como a Damiã Andreia? Como ela chamou? E a gente espera entrar na cena! Eu fui pra e eu e eu mexa. Eu respeito! 2! Alguém! Maisency! Meus folos... Tadá! Tadá! Cortado, Sundays! Tadá! Obrigado.